Olá galera, é o Pedalabano chegando mais uma vez aí, trazendo mais novidades, o esporte sobre o futebol, sobre polêmica. Mais uma vez Neto faz as suas polêmicas, ele veio pesar. Neto sentou a madeira no Neymar e sentou a madeira no Tite, chamou o Tite até de banana. Desceu a lenha em todo mundo, o Neto saiu fora da casinha. Então, para vocês aí, curta esse vídeo e depois comente, faça seus comentários sobre o que vocês acharam sobre isso. Tá ok? E não se esqueça de deixar aquele seu like, aquela força que você dá para nós, tá bom? E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude, fortalece esse canal, ative o sininho de notificações para que você receba todos os vídeos que forem publicados, tá bom? Então, é nós na fita, se derrubar é pênalti e pedala manos para cima deles. Eu disse aqui, se o Neymar se cuidar 4 meses, 5 meses, ele ganhou. Ainda mais agora com o Rodrigo. Ainda mais agora com o Casimiro. Com essa molecada querendo jogar futebol. Com o Militão, que a gente metia o pau nele quando jogava no São Paulo. Dá uma olhada nessa molecada. Aí o Neymar, a CBF, vai fazer dois amistosos, um na Coreia e um no Japão. Que já é uma vergonha. A Confederação Brasileira de Futebol não representa essa camisa que está aqui. E não representa o patrimônio. Aí o Neymar vai e dá uma festa. Pô, pode fazer festa à vontade, cara. Eu fiz muita festa. Mais do que ele. Mais do que ele. Não fiz mais do que Romário. Que Renato Gaúcho. Porque esses dois eu não perco para eles. Mas fiz muita. E sou um cara que falo isso constantemente. Porque se eu não quisesse falar, se eu não quisesse falar, eu não falaria e ficava quietinho. Até porque aí meu próprio sogro pega e guarda isso aqui e manda para a minha mulher. E está tudo certo. Eu fiz festa mesmo. Bebi pra caramba. Fumava cigarro. Maconha nunca. A verdade é uma vez só. Mas deu uma larica em mim que eu nunca mais fumei. Porque isso aí não serve para mim. Senão eu ia estar pesando 300 quilos. Certo? E aí meu irmão, tomava meu whisky. Tomava meu cerveja. Gostava de uma zona. Gostava mesmo. Estou falando a verdade verdadeira. Aí a gente está num momento tão difícil da nossa vida. Que aí veio o Neymar na Coreia, em Seul, com os jogadores da seleção brasileira. Que eles têm o direito de sair da folga deles. Eles vão, gastam 450 mil reais. De uma situação que a gente está passando. Ele tem o direito, tem o direito de gastar 10 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Mas precisa num momento como esse? Precisa num momento difícil que ele está atravessando, tecnicamente, fisicamente. E aí, Tite, mostra o quanto você é banana. O quanto você é nedroso. O quanto você não... Você não falou nada. Sabe o que eles vão falar? Mas estava na folga. Na folga pode fazer o que quiser. Muitas folgas não pode fazer o que quiser. Muitas folgas, principalmente do outro lado, onde você tem 12 horas para você saber, para você dormir. Você vai fazer dois jogos ridículos como esse, que vai passar 7 horas na manhã na Globo. Que a Globo não fala nada disso aí. Porque se fosse outro, já estava com a imagem da boate, já estava com a imagem de tudo. Quem foi, quem não foi, quem pagou, qual foi o cartão de crédito. Aí, mas como o Neymar é um cara que tem muitos patrocinadores, diga-se de passagem, muita gente fica calada aqui. Eu não, irmão. Eu não. E se jogar muita bola, vai ganhar a Copa do Mundo. Mas aí vem naquilo que eu disse. E aí o que muita gente falou, mas ele quer. Porque se ele quisesse se cuidar 5 meses, ele não faria o que ele fez. Com dois dias de folga. O preparador físico, quem é você para ter moral para falar para ele treinar? O outro que é o preparador físico dele e que virou da seleção. Quem é? Quem que vai? Aí, vamos lá. Os jogadores que foram juntos. Vocês têm panca para aguentar a pancada? Agora, gastar um milhão, dois bilhões de champanhe, vive de licor, daquelas que... Está tudo certo, irmão. Está tudo. Mas num momento como esse que a gente está passando, que as pessoas não têm dinheiro para fazer absolutamente nada, eu muitas vezes fico com vergonha as coisas que eu tenho de mostrar, mas não estou me comparando. Até porque eu sou muito melhor que eles todos, como ser humano. Posso ir no tecido um baita jogador como ele. Posso ir, não fui mesmo. Eu não sirvo para limpar a bota do Neymar. A bota do Neymar. Como jogador. Agora, desculpa. Tem coisa que não precisa fazer. Faz dentro do quarto. Aluga os 10 quartos lá em Seul e faz dentro do quarto. Pô, fica lá todo mundo reunido. Bebe todo mundo. A seleção inteira. Vamos todo mundo uma garrafa de champanhe. Vamos todo mundo... Não fazer o que fizeram. Mas parece que está certo, né? Parece que pode tudo na CBF, né? Parece que o Neymar manda, né, Tite? Aí você vê que essa... Espera, vamos parar um pouquinho aqui. Vamos entender. Porque até agora eu não entendi nada. O que o Neto está falando aí? Onde que ele quer chegar? Porque eu não sei no que ele está preocupado. Se ele está preocupado por causa do Neymar, que está na seleção e está indo para a boate, está indo para a farra, né? Ainda levou os outros jogadores. Ou você está preocupado porque o Neymar gastou dinheiro, né? Porque o Neymar está gastando dinheiro e o Brasil está passando por uma necessidade terrível. Ele falou nós, nós, né? Nós, ele se incluiu também. Entendeu? Ele falou nós, né? Nós. Então, ele está incluído. Passando por necessidade. E se ele está preocupado com isso, com a crise que o Brasil está passando e o Neymar está gastando dinheiro, ou ele está preocupado com o preparamento físico do Neymar. Não, até agora eu não estou entendendo qual que é a... Onde que ele quer chegar? Porque ele fala, não, pode gastar. Não, ele fala assim, pode ir para a... Ele foi para a farra. Aí daqui a pouco... Não, porque ele está gastando dinheiro e nós passando por uma crise. Aí daqui a pouco ele volta e fala, não, ele pode ir lá alugar um monte de quarto e leva todo mundo, a seleção inteira para ir beber, gastar. Então, agora pode gastar. Só se for no lugar reservado. Aí pode. Não estou entendendo. É meio estranho essa... Dagação dele aí. Não sei. Vamos continuar. Vamos ver o que é. Essa história de coach para cima de mim, que por sinal, os caras que fazem palestra uma vez, não adianta. É melhor você falar com o quitandeiro. Às vezes eu faço o programa aqui, estou fazendo aqui os donos da bola, esse pessoal que está aqui, se eles estão entertidos, se eles estão... Eu sei que o programa está bom. Se eles não estão, se um sai, se o outro sai, sabe, se não estão... Eu sei que está ruim. Aí eu tenho que tentar mudar. Pô, numa fase que o... Sabe, eu não quero responsabilizar jogadores em relação àquilo que o país sofre. Mas muitas vezes, o jogador, o comentarista, o apresentador, você tem que dar exemplo. Eu já pisei na bola com um monte de vezes. Uma vez eu botei um caixão aqui para dar audiência. O Veloso veio para mim e falou, Neto, deixa eu te falar com você. Você precisava ter feito aquilo? Eu falei, Veloso, desculpe, você tem razão. Nunca mais vai acontecer isso. É verdade. Você não falou para mim, Veloso? Pô, quem sabe? Eu me vesti de pepa aí. Nunca mais. Nunca mais eu me visto de pepa para dar audiência. Nunca mais. Nunca mais. E eu tenho certeza absoluta que ninguém vai chamar a atenção dele. Desse jeito, Neymar, você teve dois dias de foco, você pode fazer o que quiser, mas não tudo, né, irmão? Nem tudo, né? A palhaçada que é essa CBF. E aí é o seguinte, isso aconteceu 2006, 2010, 2014 e 2018. 4, 4, 12, 12, 16 anos. Nós vamos para 20. Pô, será que vocês não viram que a Itália está fora? Será que vocês não perceberam que tem três seleções que podem ganhar a Copa do Mundo? França, Alemanha, talvez a Inglaterra, que desde 1966 não ganha. Pô, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Gabigol, você tem o Neymar, você tem o Casimiro, você tem o Militão, você tem o Alisson, você tem o Danilo, você tem o Fabinho, você tem uma seleção de molecada, você tem uma seleção... Mas vocês vão na onda do Neymar? Há quanto tempo o Neymar está fazendo esse tipo de coisa? Há quanto tempo o Neymar está deixando de ser o jogador que ele foi. Você acha que o Messi e o Cristiano Ronaldo chegam no pé do Neymar? Se o Neymar quiser jogar bola hoje? Pô, vocês acham mesmo? O Neymar engole os dois. Ele está com 30 anos, o Messi 36, o Cristiano Ronaldo 35, o Molde 34, o Lewandowski. Pô, Cristiano, é tudo bem se seja mais velho, um ano não tem problema errar, cascão. Aí o Neymar com 30. Se ele se cuidar, Veloso, Souza, Marco Belo, para o papai seu, Neymar, para a mamãe, para a sua irmã, para quem quer que seja. Se você se cuidar, você arrebenta, você ganha a Copa do Mundo para o país. Mas para você, o mais importante hoje não é o futebol. E aí um babaca igual eu, que sempre te elogiou durante muitos anos. É verdade. Santos, Barcelona, sempre te elogiei. Aí quando você começou a tomar cacete, aí você acha que nós somos contra, mas eu não sou contra você. Até porque o que eu estou falando aqui, o seu pai deveria falar para você. A sua mãe deveria falar para você. O Tite deveria falar para você. O presidente da CBF deveria falar para você. Nossa, agora ele foi pesado, mano. Chamou o pai e a mãe de irresponsáveis, mano. Caramba, pai e a mãe do Neymar, cara. Que não está dando exemplo para o menino. Menino, não. O cara tem 30 anos, meu irmão. Porra. Porra, ele não é mais moleque, não. Ele tem 30 anos, filho. Já é homem, pai de família, meu irmão. Esse neto é doido, mano. Esse neto é doido. Engraçado que é o seguinte. Ele, ele falou que ele, ele fez tudo isso daí, cara. Ele fez, falou que ele fez pior do que o Neymar. Ele fez pior do que o Neymar. Ele mesmo falou. Ele mesmo falou isso. Eu fui, eu fiz muito mais festa do que o Neymar. No início do vídeo, ele falou que o que o Neymar fez não é nada do que ele fez. Então, o neto, parece, sabe o que? Eu, quando era pequeno, quando era moleque, ia jogar bola com meus primos, aí a bola caía na casa desse tiozinho. Cara, caía a bola lá, já era, ele não devolvia mais. Porque ele detestava que a gente jogasse bola ali. Porque se a bola batesse no portão dele, nossa, ele brigava, ele falava, ah, não pode jogar bola na frente da minha casa, que eu sei o que. E se a bola caísse lá, é um abraço. Já era. Ou a gente tentava pular o muro para pegar a bola sem ele ver, antes dele pegar, senão a bola já era. Perdemos várias bolas lá. porque ele era desses dias, dessa pessoa ranzinza, que parece que nunca foi criança. Você está entendendo? Parece que nunca fez nada disso. Não teve infância. Entendeu? Então, tem pessoas que é assim, dessa forma. tem várias pessoas que é assim. Mas faz as coisas quando era na sua idade, fez muita bobagem, muita besteira, aí depois, depois quer julgar as pessoas pelo que as pessoas fazem. E fez besteira. Aí quer dizer, quer dar exemplo. É dessa forma que você dá exemplo? Para mim, não é. Até agora, eu não entendi qual é. Eu já entendi qual é a dele. Eu já entendi. Você vai ver. Você vai ver no final e você vai entender também. Vamos continuar. Você vai entender qual é a ideia dessa polêmica toda. Os jogadores mais experientes, o Tafarel deveria falar para você, o Branco deveria falar para você. Ô Neymar, pô, espera aí, cara. Não precisa disso. Vamos ganhar a Copa do Mundo. Nós estamos em junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Cinco meses. Se cuida só cinco meses, 150 dias. Te dou dez dias de folga. E treina. Bota o abdome. Faz igual o Cristiano Ronaldo. Aí eu vou para a Coreia, onde eu não estou jogando nada. Eu sou convocado, que não merecia ser convocado. Mas pelo nome, pela bola que ele joga, ele tem que ir, porque ele é o melhor jogador nosso. Aí, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ofuscar o Vinícius Júnior. Ele vai ofuscar o Gabigol. Não. O que ele tinha que fazer? Traz o Vinícius Júnior para você. Traz o Gabigol para você. Faz o Gabigol jogar do jeito que ele joga no Flamengo. Correndo, dando passe, sendo o melhor atacante do futebol brasileiro. Faz o Vinícius Júnior ser o cara do lado esquerdo. Vem você por dentro. Bota dois volantes, Bruno Guimarães e Casimiro. E faz os dois marcar. Eu duvido que o Brasil não ganhe a Copa do Mundo. Mas você vai ganhar a Copa. Você quer? Aquilo que você fez em Seul, você faz aqui. Você faz em Paris. Você faz em qualquer lugar. Mas precisa. Precisa num momento como esse, onde as pessoas passam frio. 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 Tem mais 1.200 cobertores aqui. Aí quem que arranja o cobertor? Nossa. É a Band. É os donos da bola. É o Veloso. É o Souza. É o Marco Belo. Deixa eu parar. Não posso deixar passar assim não. Cara, você viu o que ele fez? Não, se você reparar. Olha aí. Vou até... O que é isso, cara? Antes, quando ele falou assim, apontou para os cobertores, ele já estava com o dedo apontado para ele. Quando ele apontou os cobertores. Ele já estava assim, com o dedo apontado para ele. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui para você ver. Voltando aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. ... num momento como esse, onde as pessoas passam frio. Olha só. Agora. Faz atenção. Frio. Frio. Tem mais 1.200 cobertores aqui. Ele vai apontar para ele. E aí, quem que arranja o cobertor? É a Bande. É o dono da bola. É o Veloso. É o Souza. É o Marco Belo. Sou eu. De novo. É o Faixa. Caramba. Como é que pode, mano? O cara é muito ego, mano. O cara é muito ego, cara. Muito ego. Ele já começou com ego lá no início, falando que ele é muito melhor. Como pessoa, ele é melhor do que qualquer um, cara. Cara, o cara é muito ego, muito orgulhoso, cara. E agora você vê, ele quando foi falar do cobertor, quando ele foi apontar, falar que fulano e ciclano deu, o primeiro apontou para ele, já com o dedo apontando para ele, aí falando a Bande, o fulano, ciclano, o Beltrano, depois ele de novo. Mano, o cara é muito ego, cara. E aí está se promovendo para dizer que está dando cobertor. ele vai dizer porque o Neymar gasta dinheiro com bebida, com farra, e ele não. Ele pega o dinheiro dele e dá cobertor porque nós estamos em crise. Isso para mim não é ajuda. Isso aí é se promover. Isso aí é promoção. Como eu falei, está indo pelo caminho que eu falei, para vocês vão ver que é aquilo que eu pensei. Depois eu falo. Vamos continuar. Você pode gastar. Você pode beber o que você quiser. Você pode... Quem você quiser. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas no momento que a seleção brasileira se encontra, onde? Zé Maria Marim foi preso. Marco Polveoneira tomou 20 anos. Ricardo Teixeira não está lá. João Avelange. Copa do Mundo. Mas aí, sabe o que vai acontecer? Aqueles que gostam do Neymar e são milhares, milhões de pessoas que são fãs do Neymar, que ele joga muita bola. Ele joga uma bola redonda. Mas é legal você ter um cara como o Neymar na seleção como craque? Ou é legal você ter um Rivelino que marca para o Pelé? Ou é legal ter um Tostão que marca para o Pelé? Ou é legal ter um Jairzinho que marca para o Pelé? Ou é legal ter um Rivaldo que faz os lances para o Ronaldo Fenômeno? Ou é legal ter um Ronaldinho Gaúcho que marca para a seleção brasileira? O que é melhor para o futebol de hoje? O Modric? O Lewandowski? O De Bruyne? Eu não sei falar muito o nome dos caras em inglês. Está falando certo. Eu não sei falar... O Benzema? O Toni Kroos? O Casimiro? Que comentarista aqui da Band falava que ele jogava de calça de esmolhada. Ele tem cinco Ligas dos Campeões. Cinco! Três mundiais. Eu não sei quantos títulos do espanhol. Vai disputar mais um mundial, né? E vai disputar mais um mundial. Espero que seja com o seu time. Para vocês perderem de novo. Com o seu não vai ser. Com o meu com certeza não. Com o meu com certeza não. Nós dois estamos certo. Ele tem três espanhóis. Aí o Neymar, nesse lance... Abre lá ele lá na Bahia, lá. Abre lá. Não, não esse aí. Esse aí é o Medina, que largou dele e começou. Esse aí, ó. A loira está lá. Ele estava com o metatárcio machucado. O time... Se eu não estiver errado, Veloso, me ajuda. O Paris Saint-Germain tinha vencido, acho que o... Manchester United. Manchester United por 2x1. Fora. Fora. Ia jogar em casa. Acabou aí. Ele foi para lá. Os caras perderam. Pô, se ele estava desse jeito aí, ele não podia ter jogado no meio tempo? É isso que eu falo do Neymar. O Neymar... O Neymar... Ou fica lá com os caras, pelo menos. O Neymar é um gênio. O Neymar vai estar entre os maiores jogadores de todos os tempos. O Neymar, o que esse menino fez no Barcelona, no Santos, no Paris Saint-Germain, 300 gols, 100 gols em cada liga. Está com 30 anos. Vai para a terceira Copa. Às três Copas, ele teve problema. Só de 2014, que o Zúniga... Zúniga. Zúniga que quase aleijou ele e, graças a Deus, não aconteceu. Que talvez, se não machucasse ele, talvez a gente poderia até ganhar a Copa. Olha o que aconteceu em 2018 na Rússia. Machucado. Jogou todos os jogos machucados, mal fisicamente. E o seu Tite não tirou ele. Agora, a responsabilidade é só do Neymar? Não! Por isso que, muitas vezes... E isso é entendimento meu. Se eu tivesse tido um N. Andrade a mais na minha vida, um N. Alcinha a mais na minha vida, um Carlos Alberto Silva a mais na minha vida... Se eu tivesse tido um Luxemburgo na minha vida, se eu tivesse tido um Vitor Pereira na minha vida, se eu tivesse tido um Abel Ferreira na minha vida, eu tinha disputado três Copas do Mundo. Mas eu fui um babaca. Eu fui um jogador indisciplinado, puteiro. Não respeitava. Então, meu irmão, hoje eu posso falar porque eu não sou hipócrita. Eu brigo por tudo que acontece... Ah, não. Ah, não. O cara falar que agora... Ele pode falar porque ele não é hipócrita. O que ele foi o tempo todo aqui foi hipócrita. Que isso? Ele falando dos outros, das coisas que ele fez pior. Ele está acusando o Neymar do que ele faz se ele fez pior na época dele. Ele está dizendo que ele não é hipócrita. Então, o que é ser hipócrita? Ah... Você está... Você é um brincalhão, Neto. Neto é um brincalhão, cara. O Neto é. O Neto é. Vamos terminar aqui. Vamos ver. Eu meto o cacete em presidente, meto o cacete em governador, meto o cacete em vereador, meto o cacete em CBF, Federação Paulista de Futebol. Qual comentarista, qual programa de televisão que faz isso? Eu, Veloso, Souza e todos os outros. Qual? Fala um aí. Qual que mete o cacete? Qual que fala a verdade para você que está aí do outro lado? Quem que tem? Aí, o que acontece comigo? Eu arranjo problemas dentro da empresa, com os patrocinadores. Agora, o que eu tiver... Tudo que eu falei aqui, se for mentira, a banda que me manda embora. Agora, eu vou lá no Recurso e mando assino. Não paga nada, não. Só paga meus dias. Mentiroso. Porque, por sinal, hoje é dia 30, né? 31. 31, pagamento cai do dia 15. Por sinal, eu trabalho há 20 anos aqui e o meu salário nunca foi atrasado. Nunca cheguei atrasado aqui também. Do audiência para a televisão. Tem patrocinadores. Eu sou um dos caras que mais faço merchan aqui. De tempo de programa, de um, esse mês eu fiz 83. Sabe quanto que nós fazíamos aqui no começo? Dois por semana. Então, a credibilidade é a credibilidade. Pronto. Eu falei que ia ser, que era o que eu estava pensando e agora ele confirmou. Tudo isso. Toda essa polêmica que ele armou sobre o Neymar para falar tudo isso daí, que ele está preocupado com o dinheiro que o Neymar está gastando, enquanto que o Brasil está passando na situação difícil, porque ele não está se preocupando com a seleção brasileira ou porque ele não se cuida para ser um jogador melhor. Você acha que ele está preocupado com tudo isso aí? Não é não. Agora ele falou o que eu já sabia. Eu estava só esperando ele abrir a boca dele para falar. E agora ele confirmou. tudo isso que ele fez é simplesmente porque ele falou agora. Audiência. É nisso que ele está preocupado. A audiência. Todo esse fusoê que ele armou, tudo aí só tem um propósito. Para a audiência. Com a audiência, ele é reconhecido muito mais na Band. Subi a audiência mais a empresa louca. Então ele é isso. Ele é um, como ele disse aqui. Vamos voltar aqui para a gente escutar de novo. Os caras que mais faço merchan aqui de tempo de programa de um, esse mês eu fiz 83. Sabe quanto que nós fazíamos aqui no começo? Dois por semana. Então, pessoal, é isso aí. Ele não está preocupado com nada. Se o Neymar está treinando, se o Neymar está gastando. a situação no Brasil. Não, é tudo mexendo. É tudo propaganda. Está preocupado com o pessoal que está passando frio ali? Está não. Está preocupado com o ego dele. Ele mesmo falou, eu, eu dei, eu, 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 eu doei. Entendeu? O que é ser promover. É o que está cheio por aí. Pessoas querendo se promover. para mim, o Neto, olha, para a verdade, a única verdade que eu sei que ele falou ali que é verdade é que ele falou que ele é um idiota, não sei, um trouxa, alguma coisa por aí. Entendeu? E também que ele não foi nem os pés à bota do Neymar. Isso daí foi a realidade. Essa daí foi verdade. Isso aí foi verdade mesmo. Foi a única verdade que ele falou. Porque o resto, falar do Neymar que ele foi para o boate, ué, desde quando o Neymar vai para o boate? Desde quando o Neymar faz festa? Desde quando? Não é de agora, não, filho. Está preocupado porque vai para o Seul jogar, porque ele está fazendo uma, foi, não sei aonde, gastar milhões e ter um jogo e foi jogo. Tinha duas, dois dias de folga. Não, você não pode, você tem que ficar só folga, mas você não pode sair. é minha folga, eu não posso sair? Então não é folga, então não dá folga. Não, se você tem um trabalho a semana inteirinha e você tem um domingo de folga, aí o seu patrão vai chegar e falar assim, ó, tem muito trabalho amanhã e na segunda-feira para a gente fazer, hein? então é o seguinte, no domingo você não sai com a sua família, você não faz nada, você vai ficar em casa dormindo, tá? Não, mas é minha folga. Não, tem esse trabalho para a gente fazer segunda-feira, chegou um monte aí de coisa para a gente fazer na segunda-feira, você só vai para casa para dormir, porque na segunda-feira eu quero você aqui inteiro, meu irmão. Ah, pô, para com isso. Isso para mim não é desculpa, quer dizer, isso aí para mim é desculpa. Isso aí só foi merchandising o tempo todo, só, para audiência, nada mais do que isso. Se você acha que o que ele está falando é real, que o Neymar tinha que fazer isso, que o Neymar está errado, que o Neymar fez errado, que ele está gastando dinheiro, porque o dinheiro é dele e ele não pode gastar o dinheiro dele, na folga dele ele não pode sair, o que você acha? Você acha que o Neto está certo? faça os seus comentários, vai lá nos comentários e dê a sua opinião sobre isso, tá bom? A sua opinião também nos ajuda bastante, tá bom? Pessoal, então esse foi o vídeo, agradeço a todos vocês que ficarem assistindo até agora, então eu já peço para vocês aí, deixa para mim o seu like, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque esse é o Pedalamano, e o Pedalamano está sempre aí trazendo notícias de futebol para você. Então, até a próxima e Pedalamano! GO! 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 Amém.